Aferir a pressão arterial sempre que possível pode evitar um problema silencioso, a hipertensão. A novidade é que os níveis considerados normais sofreram alteração. A hipertensão é uma doença caracterizada pela elevação dos níveis tensionais no sangue. Estima-se que uma em cada quatro pessoas em idade adulta são acometidas pela enfermidade. É uma das doenças mais prevalentes na humanidade. Cerca de 40% dos adultos e até cerca de 5% das crianças e adolescentes são hipertensos. Seus principais sintomas costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Portanto, a melhor saída é prevenir a doença. Praticar atividade física regularmente e ter uma boa alimentação é fundamental. 70% dos pacientes hipertensos são completamente assintomáticos. Daí ela recebe até um nome pejorativo chamado de hipertensão silenciosa assassina. Porque às vezes o indivíduo descobre que é hipertenso numa primeira consulta de rotina. Segundo o médico, aferir a pressão arterial com certa frequência também pode evitar maiores problemas. E até mesmo facilitar o controle da doença. Às vezes um tratamento adequado pode inclusive curar. Então todo médico tem obrigação de medir a sua pressão. E aquele que sabidamente é hipertenso, periodicamente tem que ir ao médico para aferir a sua pressão e saber se o tratamento instituído está adequadamente atingindo a meta. Porque infelizmente os dados têm mostrado que mesmo nos países desenvolvidos, pouco mais do que 20, 30% dos pacientes hipertensos têm atingido a sua meta adequadamente. O aposentado Sebastião Borges não tem o hábito de fazer a aferição da pressão arterial. Mas ele topou o nosso desafio e decidiu realizar o exame. Não, vai ser lá de vez em quando só. Não estou no lado. E os médicos não pedem para fazer não? Não pede. Quando eu vou surtar alguma coisa, ele pede. Se a gente verificar se a pressão está um pouco alta, elevada, o que a gente orienta? Procurar o seu especialista ou procurar o médico da sua confiança que a pessoa já tem o costume. Seu resultado foi 13 por 7. Há um tempo atrás, este número era considerado alto, mas agora está dentro da normalidade. Isso vem sofrendo mudanças no sentido de que a gente tenta estabelecer qual é aquele limite de pressão para prevenção para o dano renal, para o dano cerebral e para o dano cardíaco. E no ano passado foi publicado o chamado Oitavo Joint, que é uma convenção dos especialistas no assunto e chegar à conclusão que para paciente abaixo de 40 anos, ou melhor, abaixo de 60 anos, o nível de pressão de 140 por 90 ou 14 por 9 é bem aceitável. E acima de 60 anos até 16 por 9 ou 160 por 90 milímetros de HG. Se houver algum outro fator de risco adicional, mesmo acima de 60 anos, o ideal é abaixo de 14 por 9. E mais recentemente ainda, foi publicado um trabalho que ficou famoso, chamado Sprint, que mostra que se o indivíduo tiver um fator de risco adicional, que não seja diabetes, que não seja proteinúria, o ideal desse paciente é manter uma pressão um pouco mais baixa. E é assim que nós devemos perseguir a todo rigor, 14 por 9, abaixo de 60 anos e acima de 60 anos, 15 por 9. Mas a mudança de parâmetros não significa que as pessoas não devam procurar ajuda médica. É preciso ficar atento aos sinais que o corpo dá. Toda vez que for ao médico, mesmo que não seja um cardiologista, não seja um clínico, peça ao médico para medir a pressão. Porque as campanhas têm mostrado que realmente a maioria dos pacientes hipertensos são assintomáticos e descobre que são hipertensos em exames de rotina. Então, vamos lá, vamos lá.